Galera, bom dia! 20 de agosto de 2018 Vamos para a segunda técnica do dia Que é uma queda de judô Beleza No jiu-jitsu, as quedas de judô são muito utilizadas Então, o que eu vou começar fazendo? Eu vou fazer uma pegada aqui na gola dele Vou abraçar a cabeça aqui, ou desse jeito, ou desse jeito Mas eu prefiro assim Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma desequilibrada nele aqui, abraçar aqui Eu vou entrar com a perna lá embaixo E eu vou usar o meu quadril para derrubar Importante não ficar com o pé deitado assim Ficar na ponta do pé Para que ele caia nas costas da minha perna E aí eu varro ele Então, estou lá, a gente está aqui trocando Faz pegada lá Faça a pegada Eu não vou fazer pegada por cima Vou fazer pegada por baixo Afasta a perna aqui, para puxar ele No final da posição, o que eu faço? Aqui, eu travo ele Não travei? Para evitar tomar uma pegada de costas Eu já abandono a gola e entro de katagatana Então, eu reculo a minha perna Entro o joelho lá no barril E finalize Então, mais uma vez nessa parte aqui Eu derrubei ele aqui Segurando a gola Ok? Repare que eu estou com a base bem aberta Adhcon Ou o mes음 Também Ele comecei A vamos fazer E aí E aí E aí